Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu acho que você está com maldade comigo Por que amigo? Porque meus censores aranha estavam apitando com você até agora Olha, de novo Amigo O que? Você está com maldade pra mim Ah não, é essa formiga Não é não Calma, calma, Gustavo Você estava me acusando? Ainda está ainda O meu censor é aranha Não, deve ter alguma coisa aqui Não é possível Tem que ter embaixo Vai fora rapidinho, Gustavo Fica parado aí, fica parado rapidinho Vou te mostrar aqui Vou te mostrar Vou te mostrar Vou te mostrar Você aprender aí, ó Meu Deus Mas como é que você Ele quebrou Você esqueceu que eu sou o Flash? Não, você não é o Flash Você é o Kid Flash Que é o Flash Você me respeita Que eu sou quem E eu penso e sei Entendeu? Se eu quiser ser o Amagalê Eu vou ser Amagalê Você vai ser o Amagalê Da Turma da Mônica? É você Eu sou o Chicão Agora também Não gosto de tomar banho não Tudo bem então Você é por isso que você está muito fedido Então, Gustavo Olha só É o seguinte Pra gente fazer heróis A gente precisa do que? Primeiramente Minérios Olha só Você é mais perto que o Tiff, amigo É? Ah, o Tiff é bem bobo mesmo, né? Isso é verdade Porque eu Então Você está correto É minérios E pra isso A gente tem que minerar Só que minerar é um pouquinho chato, né? Vamos combinar Porque minerar é meio chato, né? Né, Gustavo Eu amo minerar Então Deixa quieto, gente Vamos botar o Gustavo Pra minerar tudo hoje Não precisa mais disso aqui, não Eu ia fazer uma árvore Que ajuda Oi? Sodei o minerar Ah, agora eu só odeio o minerar Tudo bem Olha só A gente vai fazer hoje Uma árvore Que duplica o minério Você acredita, Gustavo? Nossa, que árvore que é essa? Fala Eu vou pôr ela no quintal daqui de casa Ô, Bernardinho Aí bota Uma Uma Um anel de diamante Ele, ó Multiplica Imagina Anel não Eu quero dinheiro Anel, anel Anel não Ele duplica minério Não dinheiro, Gustavo Nem papel Ah, então eu vou colocar ouro 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 é legal Ouro realmente é legal É Aí realmente aí vale, né? Só que pra gente fazer isso Já vai precisar ir por Spau Sabia? Ouro Spau? Você falou uma daquela dimensão da Da formiga Cabeçuda? É, basicamente é isso A gente vai E a formiga aqui O Gustavo Ele conhece o negócio Se tiver errado É culpa dele, tá? Ele falou que a gente tem que ir na Formiga vermelha Pra isso É, é a vermelha É a colorida Mas eu tenho quase certeza absoluta Assim, 200% que é a vermelha Não é nem certeza Ô, Gustavo Obrigado Eu vou que guardar meus índios aqui Porque eu não sei, tá ligado? Quanta madeira eu vou conseguir Você vai conseguir muita madeira Vai conseguir pouca Inclusive eu tenho até dois machados aqui, Gustavo Eu vou te dar até um pra você Toma Opa Joga um pra nós aí Eu dei um pra você, Gustavo Aí você já já pega aí Também fora que tem mais um aí, tá ligado? Vamos levar esse daqui também, por garantia? Leva aí, Gustavo Leva na sua mochila Na mochila Porque vai que a gente precisa Vai que é muita árvore Eu vi que a árvore não era tão grande assim Eu vi ela é pequenininha E, olha só Cada um escolhe o herói que vai querer isso Você vai querer com o cookie de flecha mesmo? Eu vou querer com o flecha Então, você pode Ah, então pega o flecha aqui de verdade mesmo Se você quiser Opa Eu vou deixar É isso mesmo que eu ouvi? Pode, você pode, pode, amigo Inclusive Nunca mais deu Não, aí você devolve Senão O quê? Não falei nada? Senão o T e a homem Que sou eu vai te pegar Eu não falei nada, amigo Ih, também Ah, eu sei Aí não funciona muito bem Colocar a armadura aí Coloca no baú mesmo Porque aí não tá funcionando muito bem Também você pode ir com a armadura do Homem-Formiga Se você quiser É legal também Ah, na verdade Eu preciso Não tem mais baú Pra colocar a armadura, entendeu? Ah, então deixa aí Deixa aí que depois eu vejo Ó, vem cá, Gustavo Vamos lá Pega a sua armadura do Flash aí Que aí a gente já tá indo já Só tô esperando vocês, ó Pra gente começar a nossa viagem Eu sou muito bom O quê? Eu esqueci de pegar comida Eu ia sem comida Eu ia morrer de fome Ah, você quase não come Ô, Gustavo, sabia que é a primeira vez que eu ouço na minha vida? Muito obrigado Primeira vez que eu ouço na minha vida alguém falando Você não come muito Meu Deus do céu Eu não acredito Na verdade você não come mundo Você come exagerado Triste Eu achei que o Gustavo ia me elogiar Que ele ia falar Nossa, eu consegui comer muito pouco Ele ia falar É, realmente eu não como tanto É, eu come muito mesmo E vamos em busca Tem que buscar essas formiguinhas Eu queria ver se eu consegui fazer um bloco de tutridium Ah, tá fazendo E precisava de multiplicar tutridium Que bom, que bom Se achar outro tutridium Não, não, eu tenho tutridium aqui Vou fazer um bloco Eu posso fazer três Ah, bom Mas tem o porém Se achar a arma e duplicadura É, então o Gustavo Ah, uma formigona Olha Na porta da nossa casa É uma É uma Açapé Açapé Não, eu conheço o nome da formiga Açapé Eu não sei Já cliquei nela Tá, eu também vou clicar nela aqui Ela não quer me teleportar Ah, teleportou Teleportou Aqui, ó Tá fazendo tudo terra na minha forma Tudo bem Tudo bem Nossa, tá gerando um mundo Calma, que aqui é pesado O mundo já gerou já, meu amigo Gustavo Oi Eu acho que não deu certo Deu É o mesmo lugar, parece? Não é o mesmo É, tá parecendo Na verdade Na real, Gustavo Eu acho que a gente tá Parece um ponto invertido É Isso que eu ia falar Porque aqui é o mesmo lugar Só que é não modificado Duro que é É isso mesmo É Meio Meio estranho É, mas vamos que vamos, né? É como se tivesse tirado um outro mundo Porque eu lembro aqui, ó Antes da gente fazer tudo lá Tinha essa parede aqui Que eu tive que tirar Inclusive aqui trava um pouquinho Aqui trava um pouquinho Mais do que lá no mundo normal Olha só Aqui é a nossa base antiga Meu Deus Que legal Isso aqui é legal É legal Só que Que formiga estranho é essa Que vem na treta Transportar pro passado Mas cadê você, Gustavo? Gustavo, ele é o Flash Ele fica sumindo Ele some Eu tô andando Eu não tenho controle não Eu não tenho controle não, cara Eu tô procurando aqui Aqui, achei Achou o que? Achei Ah, achei que você encontrou a árvore Ah, não Parece que tá bugado Esse local, amigo Por que tá bugado? Eu não sei Mas é uma coisa Gustavo, calma Você tem certeza que é aqui mesmo, né? Bom, era pra ir Pra dimensão da formiga, né? E a gente tá, não tá? Eu acho É pra tá, né? É, então É, passa isso aqui Se não for isso aqui Eu tô com medo Vamos se separar, Gustavo Qualquer coisa Depois a gente Dá TV um pro outro Algum coisa do tipo Vamos se separar Porque aí a gente tem mais chance De encontrar Amei Beleza, Nitro Eu vou casar aqui Eu vou doar todo o meu sangue Pra achar isso daqui Eu também, Gustavo Eu não sei se é aqui mesmo Ou se é na colorida Pode ser que a gente errou E é a colorida, né? A gente não sabe também Mas eu acho que não é a colorida Você acha que é a vermelha mesmo? Aham Tá, tá bom Eu vi umas imagens Que ela é uma árvore bem pequenininha mesmo Tipo, ela não é uma árvore grande Não é Ela não tem nem o tamanho Ela é bem pequena Tá, eu tô aqui escalando aqui Com o meu poder do Homem-Aranha Aqui, ó Meu teia homem Teia homem Ai, ai Ai, cara Ai, meu Deus do céu É muito difícil aqui Oi Ah, não Pensei que eu tinha achado Não achei, não Você quer fazer um teste Nós em outra dimensão De outra formiga? Você quer fazer isso? Ah, vamos testar Porque esse aqui Tá meio estranho, esse mundo É, eu tô achando Que o Gustavo Também me enganou E na verdade não é aqui, não Eu também tô achando É, mas a gente tem Outra formiga vermelha, né? Agora Ah, mas já clica em outra formiga E já vai pra outra dimensão, né? É, dá pra ir direto, né? Então, olha só, Gustavo Eu estou aqui, meu amigo Agora é só esperar a gente sair Hã? Eu tô esperando nascer aqui Uma farmiguinha Eu também tô esperando Nascer a formiguinha Ou será que é pra cá mesmo? Ou será que... Eu não sei Pode ser que a gente tá Tipo, na dimensão certa Só que a gente é burro E não tá esperando Pode ser que a gente É, pode ser isso Mas aqui, Miguel Tem uma formiga marrom Mas marrom eu acho que não Marrom não É, não deve ser Primeiramente deve ser colorida, né? É, a marrom Eu sei que é aquela dimensão Que larga tudo É, calma Essa aí é a dimensão Do The King? É É É mesmo? Oi Que top, meu irmão Deixa eu colocar aqui Você quer ir lá? Não, 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 não Agora não, meu amigo Agora eu não Você colocou outro aqui Pra... Colocou... Esse aqui é do quê? Eu tô esperando nascer Essas formiguinhas Mas não nasce nenhuma Essa... Antinest aqui Será que é a... É a certo? Calma aí É a marrom Terminator Hum... Meu Deus do céu É, pelo menos Esse negócio aqui Demora É melhor a gente esperar Aqui nascer uma formiga Porque... Ou a gente vai pra outro lugar Vamos procurar outro lugar É, eu tô tentando procurar aqui Se eu achar Eu já te aviso Tudo bem Eu estou procurando por aqui Procurando... Eu estou à procura De uma formiguinha Nossa, a gente procurou Um formiguinho, tá ligado? Imagina Coisa de doido Imagina Essa aí não tá conseguindo Achar uma formiguinha Então a gente é... A gente é muito ruim Não, hein? Meu Deus do céu Ah, esse vídeo tá muito ruim, cara É muito ruim esse vídeo Não, não, não Calma, calma, calma Você tá comigo Então, né Meio que nós dois é ruim É, pode ser isso daqui Qual será que é? Ah, eu achei uma aqui Diferente Uma arvorinha? Não, não é isso Não é uma árvore Dá a TP aqui Formiga? Uma formiga, uma formiga Eu não sei Será que é essa daqui? Gustavo, vem pra cá Ah, tá, beleza Vou testar Gustavo É, você é um grande soldado Vai pra lá Tô indo, Nitro Eu também vou com você Quer saber? Eu não tenho nada pra perder mesmo É comigo, Nitro Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que é aqui Então é naquela dimensão mesmo, né? É, pelo visto é a cor de rosa mesmo O duro que a gente tem que... Como é que vai voltar agora? A gente precisa encontrar Uma formiga de volta Pro mundo real Vamos andar, Nitro Correr e achar Ai, achei uma dungeon aqui, Nitro Eu sei, mas eu não... De flores Ah, na verdade, vamos nela Vamos nela, vai Eu tô ofendido nela mesmo Eu tô ofendido numa dungeon Vamos nessa daí de flor Será que tem algum monstro aí? Só flores Não, só flores Ah, então... Então não tem graça, então... Tem uma aqui do outro lado Calma aí Vamos virar Pera, em cima tem alguma coisa, Nitro Eu tô vendo Não é nada legal, na verdade Ai, meu... Ah, é borboleta Ih, é boss Ai, é mesmo? Aham Calma aí, eu tinha uma ideia, então Calma aí Vou tacar a teia nele Vou tacar tudo de teia Nossa, tem um monte de coisa aqui, Nitro Ah, tá, você tá em outro lugar Calma aí Meu Deus do céu Aqui tem muita coisa Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eu não consigo me controlar, amigo Homem, teia, homem Eu estou congelando eles Com a minha teia, meu amigo Eles serão presos para sempre Eu não consigo me controlar Eu sou muito rápido É, meu amigo Pelo visto aqui Eles não tem nada, amigo Eles são tudo Não tem nada nesse lugar aqui Eu tô vendo que a gente tem que voltar para casa Eu só preciso achar uma formiguinha agora Para a gente voltar para casa, tá? É, eu não adorei isso, tá ligado? É melhor fazer o seguinte Olha só, gente Já que tá difícil encontrar formiguinha A gente vai fazer o seguinte A gente vai encontrar a formiguinha E na hora que a gente voltar para casa E aí a gente pegar uma outra formiguinha colorida E a gente vai para a dimensão dela E a gente vê se é lá mesmo O lugar dela Então, gente, olha só Estamos aqui de volta E aparentemente Era a formiga vermelha A gente deu uma pesquisada E aparentemente É a formiga vermelha mesmo Só que a gente foi meio Meio burro, tá ligado? E sem paciência A gente devia ter procurado mais É, a culpa é do Nito Que ficou falando Ah, mas você tá errado Meu Deus O seu raio tá doido, amigo Ele tá tipo Nossa, eu tô muito rápido, amigo Olha Rapaz Parece o Flash Ah, tô brincando Nossa, você não lançou Uma piada boa dessa, não Eu estou te seguindo, Gustavo Eu estou te seguindo Eita, você tá com a aranha Olha, tem uma dungeon aqui, ó Meu Deus Se eu sair, eu sou desculgado Mas tudo bem Gustavo faz o seguinte Olha só Você vai para esse lado aí Que eu vou procurando para cá E se por acaso eu encontrar Ou você encontrar A gente dá tempo um para o outro, ligado? Para, né? Para agilizar o processo A gente é tipo escobidudo, ligado? Bele Vamos se separar para procurar pistas, meu amigo Vamos se separar, amigo Agora eu sou tipo profissional do Homem-Aranha Eu consigo usar ele, que é uma beleza Homem-Aranha? Homem-Aranha Eu tô muito bom, sou o Homem-Aranha Meu amigo do céu Que top Aí eu escalo a parede Eu sei que ia fazer tudo rápido agora Agora que eu troquei os comandos Você? Eu troquei os comandos aqui Agora ficou tudo beleza Nossa senhora Como é que é exatamente essa árvore? Ela é meio pequenininha, né? Que eu saiba Então A gente tem que procurar ela Uhum Ela é bem pequenin... Amigo Oi Pera Pera Tem um bagulho pequenininho ali Será que não é... Deixa eu pensar Eu não sei O que que é? Uma formiga? É uma árvore, mano Ah Não, é uma árvore What? Certeza que não é uma formiga mesmo? Não, amigo Então tudo bem Então eu acho que vou dar TP pra você, então Dá TP Calma aí É, parece que eu não encontrei nada mesmo Barra TP, Gustavo Pronto Se é ela Aqui, olha aí Olha o que? O que? Calma, eu acho que é essa daqui Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Vou testar, vou testar Eu não sei, amigo Tá tudo bugado Tem lá pra todo lado Tem tudo pra todo lado, cara Eu não sei, pera aí O que? Ah Nada Não encontrei nada não, Gustavo Isso daqui não é não Não é não Não é não? Não é árvore não? Não, Gustavo Vamos embora pra casa Aí você vai dormir lá Que eu vou Que eu vou É Eu vou dormir É árvore sim, sem vergonha Eu tô brincando, Gustavo É árvore mesmo, amigo A gente conseguiu encontrar árvore É, cara Eu vou voltar até pra minha impressão Agora eu tô pensando em uma coisa Será que a árvore Ela dropa Ela dropa Dá pra multiplicar a árvore também? É Dá Porque Você coloca Só um cálciozinho dela aqui Eu tenho que explicar Ó Vem cá Eu tô voltando pra vida Ah, tem uma Calma Deixa eu voltar também Tá complicado Ela tem que ser com a mão, é verdade Não pode ser com a mão Pronto Estou a voltar Pra minha casa Tá Você voltou pra casa mesmo? Tô Tô aqui em casa Nossa, mas eu voltei pra esse lugar aqui Me mata Me mata, por favor Não, amigo Ah, é verdade Eu tirei uma armadura aqui Porque eu sou muito poderoso E você não é capaz de matar Vai, mata eu Agora você consegue Só sem armadura Pra você conseguir matar eu mesmo Vai Dá a TV pra mim Pode voltar Não vou falar nada Dá a TV pra mim Porque eu agora Agora eu posso explicar Vem aqui fora Ah, Maggie Tira essa roupa aí Porque você tá muito rápido, amigo Muito difícil Pronto Aqui, ó Me dá aí Me dropa Tô brincando Toma aqui É porque assim, ó Ah, você tá vendo Você tá vendo que ela veio dois caules, né Sim, veio dois caules Aí você pode E aí, formiga De qual que é? Você pode pôr um aqui Ah Aí coloca pra multiplicar aqui Entendeu? Ah E aí deixa o outro caule aqui Aí essa aqui vai crescer Depois de crescer Entendeu? Ah, eu acho Será que ela não precisa de folha, não? Ou não? Não Ela nasce folhas, né Pelo menos Que eu me lembre era Ah É, tomara que isso daí funcione Calma aí Por garantia Eu vou até fazer o seguinte Olha só Vou até voltar pra casa aqui E pegar os Tutridium E aí se funcionar Vou ficar muito feliz Calma, deixa eu pegar aqui, ó E fazer bloco de Tutridium Aqui Tutridium E aqui mais um bloco de Tutridium Tá, eu vou fazer aqui Dá pra fazer dois blocos de Tutridium Se eu não me engano Tutridium, epa Nóis É, porque o Tutridium É o que faz os heróis, né Também vai ter É, tem o de fazer herói É, o outro Ó, tem três por enquanto aqui Tomara que funcione Tá, coloquei um aqui Coloquei um aqui E coloquei um aqui Deixa eu colocar a terra por aqui em volta Porque Ó, cresceu, cresceu Cresceu mesmo? Oi Eu achei que você tava brincando Cresceu mesmo? Ó, ó, ó O outro lado também Meu Deus Ô, Gustavo Tá indo Tá indo Eu vou começar a acreditar em você mais Você, Gustavo É, pode acreditar Estou acreditando Eu acho Que é só depois que ela cresce Tipo, mais alto E Quem pega as coisas Que começa a duplicar Sim, sim, sim Deve ser isso Porque, tipo, aí faz mais sentido, né Porque é uma árvore Ela começa a só dar frutos Quando ela já já tá bolado Vamos matar essas formigas daqui Porque é uma formiga joada Formiga é chata, né Essa formiga é muito chata Eu também não gosto Eu também não gosto de nada Eu vou tampar Me ajuda a tampar esse buraco aqui Que eu e o Tiff Que eu e o Tiff Fez no último episódio Porque a gente foi Meio muito burro Na verdade Eu acho que Não precisa tanto assim Mas é porque Fica muito feio também Esse buraco E aí com o tempo A gente vai ter mais árvores Por quê? A gente vai duplicar uma árvore É porque a gente precisa Pegar um de cima, né E multiplicar Dá pra ter outra, né Sim, sim Agora você pega aqui Já pode pegar essas aqui E ir pra outro lugar Sim, sim Dá pra te fazer várias E várias Ô louco Esse saquinho aqui Tá bom Esse saquinho aqui Esse aqui é bom? Eu acho que tem que ser Três por três Pra começar a nascer Os bagulho Eu não Eu não lembro direito É, deve ser isso mesmo Porque agora Finalmente Ele está quase prontinho Ele está aqui Nascendinho Eu acho que Finalmente vai multiplicar Os minerais daqui a pouco Só tem que esperar Nascer as folhas dele Mas acho que a folha De ser mais rápida Eu vou fazer mais O Gustavo está venciado Em fazer esses negócios Gustavo, você está doido Eu quero mais Mais Ele está querendo mais Gente, ele está querendo mais Mas eu também quero mais Eu quero mais minério também Gente, meu Deus do céu Já cresceu? Já cresceu? Ah, cresceu de novo Ali outro Meu Deus do céu Gente Nossa, que rápido Sim, essa árvore aqui É muito boa Eu espero que no próximo episódio Aquela árvore ali Ela esteja lotada De minérios E essa daqui De vidro Vidro eu não quero tanto Mas tudo bem Mas tudo bem A gente coloca outro bloco Depois do link E ajude nós Mas pessoal Olha só Caso você tenha gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha para os meus amigos E um abraço Valeu, falou Tchau Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau 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 Tchau